Passaram por observação todos, não tem um que veio somente por indicação, todos foram observados e posteriormente contratados. A gente tem um grupo diferente, um grupo que cada um mereceu estar, não foi nenhuma indicação ou alguma coisa que a gente tivesse contratado porque tem informações de todos os jogadores que ganharam e conquistaram seus passos na equipe, por isso que eu tenho muito confiança. Nossa observação, o São Gonçalo e o Pasco Robensa na Série C para disputar o que? O acesso mesmo? A princípio a gente quer disputar o acesso e como consequência a gente está entre os melhores, obviamente o título. A nossa intenção é o acesso. Estou nascida e criada aqui por os tombeiros do São Gonçalo, o título também é o São Gonçalo. Um beijo, obrigada.